O Instituto Butantan fechou o acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica Sinovac Biotec para a produção da vacina contra o coronavírus. Eu ontem fui ao Instituto Butantan pessoalmente e ao lado do doutor Dimas Covas assinei o contrato formalizando o acordo com a Sinovac Biotec. O mundo contabiliza hoje mais de 100 vacinas em desenvolvimento, vacinas contra o coronavírus, mas apenas 10 atingiram a fase final de testes em humanos. A vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas contra o coronavírus e os estudos indicam que ela estará disponível no primeiro semestre de 2021, ou seja, até junho do próximo ano. E com esta vacina nós poderemos imunizar milhões de brasileiros. A Sinovac Biotec é um gigante chinês da biotecnologia e um dos 10 laboratórios em todo o mundo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, lidera a corrida pela vacina. E o centenário Instituto Butantan de São Paulo, centro de excelência de desenvolvimento de vacinas, respeitado mundialmente, é o parceiro da Sinovac para a vacina contra o vírus. O acordo prevê a participação de São Paulo na realização de testes clínicos dessa vacina, com o acompanhamento de 9 mil voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. Dentro, portanto, de três semanas, 9 mil voluntários já estarão sendo testados aqui no Brasil. Comprovada a eficácia e a segurança da vacina, o Instituto Butantan terá o domínio da tecnologia e a vacina poderá ser produzida em larga escala no Brasil, pelo próprio Butantan, para fornecimento ao SUS de forma gratuita até junho de 2021. Estamos falando da vacina contra o vírus que abalou o mundo. 216 países do mundo enfrentam hoje o coronavírus. Milhares de pessoas perderam suas vidas. Milhões foram infectadas. Agora temos uma janela da ciência para evitar o coronavírus. E o domínio dessa tecnologia é brasileiro e chinês nesta vacina. Ela foi batizada de Coronavac. A vacina da Sinovac já foi administrada em mil pessoas, nas fases 1 e 2, na China. E agora, a fase 3, que é a última, aqui em 9 mil voluntários brasileiros. O acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan permite que São Paulo participe dos principais avanços do mundo na luta contra o coronavírus. Essa parceria entre o Instituto Butantan de São Paulo e a Sinovac da China é prova do apoio e investimento do governo de São Paulo em ciência e tecnologia. E também na cooperação internacional e na boa relação com as nações.